É mais um samba que eu faço, se quiser saber, se volto de cá, que sei, mas só depois que a saudade será passada de mim, mas só depois que a saudade será passada de mim. A saudade será passada de mim, mas só depois que a saudade será passada de mim, mas só depois que a saudade será passada de mim. Em qualquer esquina, fora em qualquer motivo, é mais um samba que eu faço, se quiser saber, se volto de cá, que sei, mas só depois que a saudade será passada de mim, mas só depois que a saudade será passada de mim. Eu vou com que pouco eu vou, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou. Eu vou, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou. Eu vou, pro samba que você me convidou, pro samba que você me convidou. Eu vou, pro samba que você me convidou.